Fala meus amigos, minhas amigas, tamo juntos pra mais um vídeo, se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sino e toda aquela parada que ajuda muito aqui no nosso conteúdo, vídeo bem rapidinho, esse vídeo era pra ter saído um pouco mais cedo, mas eu acabei me enrolando no meu dia, não consegui, infelizmente tá vindo agora, vai ter pouco tempo até a hora do jogo, mas eu queria falar um pouco sobre a escalação e por coincidência a escalação acabou de sair, tá? Ah, um recado que eu não posso esquecer é, se você quer comprar artigos esportivos, vai lá na Centaurus, o cupom DONAT, você vai ter 10% de desconto na sua compra, com certeza vai economizar, lembrando que a Centaurus tem de tudo, eu não sei se tem camisas do Valdívia, acho que não, mas tem muita coisa lá do Palmeiras inclusive, dá uma passada, deixa essas camisas aqui, o pessoal ainda me pergunta às vezes, ah dona, você gostava do Valdívia? Não, não gostava não, quase nada desse vagabundo aí, mas enfim, vamos pro que interessa, né? Porque o vídeo agora vai ser curto, é jogo rápido. Amigos, o negócio é o seguinte, o Palmeiras, eu não sei o que vai acontecer hoje, porque o Grêmio não tá jogando bem, tá lá embaixo na tabela, mas o Palmeiras tá bastante desfalcado, né? E é complicado com tudo isso de desfalque, o jogo contra o Corinthians já foi difícil por conta dessas ausências, perdemos o Zé Rafael ainda no meio do jogo, então o time foi se descaracterizando muito, né? E vai bastante descaracterizado hoje também, então eu não sei o que pode acontecer, de verdade. Eu espero que o Palmeiras vença, seria muito importante de continuar bem próximo aí do Flamengo, mas eu não sei o que vai acontecer. Agora, quando a gente olha pro Flamengo, por exemplo, o Flamengo perdeu uma série de jogadores também, até mais do que o Palmeiras, se você for analisar, e tá se mantendo lá em cima, por quê? Porque eu acho que o Tite tem feito arroz com feijão, ele não tem inventado moda, então eu não tenho muitos jogadores, eu não tenho um time muito forte à disposição, eu vou colocar cada jogador dentro da sua posição, dentro do seu quadrado, e o que sair daí saiu. Então o Flamengo tem jogado de forma mais pragmática, não tem sido um time brilhante, não tem enchido aos olhos, mas tem vencido, tem conseguido conquistar os pontos. E ontem, apesar da goleada contra o Atlético, não foi um jogo maravilhoso do Flamengo, mereceu vencer, jogou melhor, o Atlético tá uma coisa bizarra, o Flamengo mereceu sim, mas não foi também, um negócio absurdo, nossa, que time foda. Porque o Tite tem feito o básico, né, nesse momento. E contra o Fortaleza, por exemplo, eu acho que o Abel pecou por inventar demais, também seria difícil pegar o Fortaleza lá com o time desfocado, mas o Fortaleza tinha 10 desfocos, o Fortaleza tava mais desfocado do que a gente, e aí o Abel nessas de poupar, de inventar moda, de, ah, vamos dobrar laterais, não sei o que, descaracterizou demais o Palmeiras, depois deixou o time com um zagueiro só. Então acabou mexendo muito na estrutura, e o resultado foi aquele, tomar um sonoro, 3x0, uma chulapada do Fortaleza, e eu acho que assim, é... O Palmeiras, quando perde de 3 de qualquer adversário, chama atenção, porque é um time que não está mais acostumado a ter esse tipo de placar negativo, e ainda mais contra um time muito mexido como era aquele Fortaleza. Hoje contra o Grêmio, o Abel, pra mim, né, na minha ideia de jogo, na minha escalação, que eu faria também, eu acho que ele fez o óbvio, eu acho que ele fez o simples, e acho que, como eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não acho que o Palmeiras vai ter um desempenho bizarro hoje. O Everton, Rocha, Vitor Reis, Naves, beleza? E na esquerda, o Piqueires. Meio campo com o Fabinho, Aníbal e Jon Jon, o ataque com o Rony, Estevão e Flaco. Então assim, do que a gente tem, é o melhor aqui. Ah, tudo bem, né, eu também concordo que o Mike tinha que ser titular, a gente poderia falar, aí o Dudu, será que poderia entrar, será que poderia... Tá, eu não sei, cara, não posso ficar falando, ah, o Dudu tinha que ser titular. Eu gostaria que fosse, eu gostaria que jogasse, que saísse jogando, mas não sei qual é a estratégia, não sei qual é o planejamento, espero que ele entre no segundo tempo, né, espero que dessa vez ele possa jogar contra o Corinthians, ele não jogou, não teve oportunidade. Então espero que hoje ele consiga entrar, que ele possa participar do jogo. Mas enfim, dentro de uma escalação plausível de jogadores que estão em plenas condições, eu acho que essa é a melhor. Então, o nosso time hoje é brilhante, não, muito longe disso. Mas cada jogador jogando dentro do seu quadrado, dentro de um time que é bem estruturado e muito seguro, é o primeiro passo para você superar essa adversidade. Se o Abel tivesse inventado moda hoje, sei lá o que ia acontecer. Assim contra o Corinthians também, né, se ele tivesse inventado uma zaga com piqueires e naves, três zagueiros com rocha, piqueires e naves, sabe, ia descaracterizar demais o Palmeiras. Ele fez o simples, a dupla de zaga foi muito bem, segurou o Corinthians, um deles fez até gol. E hoje também, o simples pode nos trazer resultado. Então, tô com o Abel fechadaço nessa escalação e acho que é o primeiro passo para a gente, quem sabe, vencer esse jogo. Vai ser difícil, mas eu acredito. Deixa aqui o seu comentário, tamo junto e depois do jogo a gente volta para falar mais.